Fala aí meu povo, sejam todos bem-vindos ao meu canal Truques e Receitas Eu sou Samir Bonifácio e lembra de me seguir aqui no Instagram Que eu lá tenho receitas exclusivas No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar fazendo um brigadeiro menos calórico com chuchu Esse brigadeiro tem menos caloria e ele não vai ter açúcar, ele vai conter somente açúcar do leite em pó Então vem comigo e vamos para o passo a passo dessa receita Para essa receita a gente vai ter que cozinhar o chuchu Para não demorar muito tempo eu não mostrei cortando nem descascando o chuchu Porque senão o vídeo vai ficar longo E o objetivo é fazer um vídeo mais curto Então assim, corta o chuchu e cozinha ele até ficar macio O ponto do chuchu é quando você fura ele com garfo e ele estiver bem macio Aí depois disso a gente vai bater no liquidificador com leite em pó Então deixa cozinhar até ficar macio Se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal já deixa seu like e se inscreve aí no canal Lembra de estar deixando nos comentários se você quer alguma sugestão, algum vídeo que você queira que eu faça Aí eu dedico esse vídeo especialmente para vocês Eu já estou aqui com chuchu macio, uma coisa que eu esqueci de comentar é que tem que adicionar essência de baunilha quando estiver cozinhando o chuchu Então adiciona algumas gotas de essência de baunilha enquanto estiver cozinhando que é para dar um saborzinho de baunilha Depois disso a gente vai bater com duas colheres de sopa de leite em pó Outra observação na hora de for bater é que a gente não bate com água porque o chuchu já é bem aquoso Então vai batendo devagarzinho que ele vai ficar bem cremoso Se você adicionar água nesse momento, porque a gente tem que levar ele para o fogo para adicionar o chocolate ainda Se você adicionar água vai demorar mais ainda para dar o ponto de brigadeiro Então não é recomendado bater com água Bata só com leite em pó mesmo, mas vai ajustando com espátula, enfim, até que ele fique bem cremoso Então ó gente, depois que bate ele fica nessa consistência, não precisa de água Como vocês podem ver, fica meio aquoso Tem que cozinhar isso aqui até ele reduzir e dar no ponto de brigadeiro Não vai precisar adicionar açúcar porque o leite de vaca ou leite ninho, se você usar ele já é adocicado Agora se você for fazer uma opção vegana e usar um leite vegetal Aí sim você tem que adicionar açúcar A não ser que você use um leite em pó com açúcar, porque em geral o leite vegano ele não vem com açúcar Mas aí você escolhe, né? Botar açúcar ou não Eu recomendo colocar açúcar se for um leite em pó vegano Vamos agora para o fogo e vamos adicionar duas colheres de sopa do chocolate em pó Eu vou adicionar chocolate mesmo, você pode usar alguma chocolatada, torna, escala, enfim Já coloquei aqui o chuchu e coloquei duas colheres de sopa de chocolate em pó Mas você usa alguma chocolatada se não tiver chocolate Agora a gente vai misturar e vai mexer no fogo até dar o ponto de brigadeiro E vai demorar porque o chuchu tem bastante água, então Se usar muito chuchu vai demorar mais Use menos chuchu em uma bacia, uma panela bem grande Que é para que ele possa chegar no ponto mais rápido e você gastar menos gás Se você for fazer para muita gente, você usa uma panela bem maior, tá? Porque vai demorar um pouco Então eu vou mexer, misturar tudo e quando tiver dando ponto de brigadeiro eu mostro para vocês Gente, eu já coloquei, já estou chegando perto do ponto do brigadeiro Feito isso é só colocar num prato para esfriar, tá? Então continua fazendo na panela grande para não espirrar E depois disso é só você empratar, tá? E ele vai ficar na textura de um brigadeiro de colher Sobre esse brigadeiro, eu coloco um pouquinho de essência de baunilha Eu fiz 100 porque eu não estava com a essência de baunilha Mas o recomendado é a essência de baunilha Se você quiser fazer a opção vegana, use leite vegetal e coloque açúcar Porque eu não coloquei, já que o chocolate em pó ele contém açúcar Já voltei e eu já estou na melhor parte que é a parte de provar Ele fica firme, mas ele não dá para fazer uma bolinha Como aquele brigadeiro que a gente come na bolinha Você tem que mexer mais para ele alcançar o ponto E se você colocar muito chuchu, aí demora mais ainda Então eu fiz uma porção mais reduzida e dá para você comer tranquilamente, tá gente? Porque não é muito calórico, aí vamos provar que é a melhor parte Lembra muito o brigadeiro Não fica tão doce porque o ângulo com açúcar que tem mesmo é do chocolate em pó E do leite em pó Então é gostoso, dá para substituir o brigadeiro Não sai da sua receita Não sai da sua dieta E eu recomendo estar fazendo esse brigadeiro O vídeo de hoje ele é até aqui Se vocês gostaram já deixa o seu like aí Se inscreve no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo vídeo, valeu e um beijão E aí E aí E aí E aí